Em um grupo de WhatsApp, funcionárias da Petrobras relataram dezenas de episódios de assédio sexual cometido por colegas de trabalho e superiores hierárquicos quando estavam embarcadas em plataformas e também em outras unidades da empresa, como o Centro de Pesquisas, SEMPES. As mensagens foram compartilhadas depois que funcionárias terceirizadas do SEMPES denunciaram o petroleiro por assédio sexual em 2022. O Ministério Público do Rio denunciou o agressor por assédio e importunação sexual contra uma mulher que prestava serviços à empresa. Segundo o MP, o agressor esfregou por três vezes o pênis nas nádegas da vítima, conforme registro de ocorrência feito pela vítima e tentou forçar relações sexuais com ela. Além disso, usando de sua condição de superior hierárquico, o petroleiro abalançava seu craché e passava a constrangê-la de forma insistente, mesmo com a sua recusa, tendo por fim surpreendido a funcionária, enquanto a mesma realizava a limpeza de uma pia, a abordando pelas costas e esfregando o pênis em suas nádegas, afirmou o MP. As denúncias de outras duas auxiliares de limpeza contra o mesmo petroleiro também foram feitas à polícia civil. O Ministério Público do Trabalho, MPT, aguarda a remessa dos documentos por parte do Ministério Público Estadual para abrir uma investigação trabalhista sobre o caso. A Petrobras confirmou que o petroleiro foi demitido após a denúncia do MP. As mensagens foram compartilhadas de forma espontânea por funcionárias da Petrobras em um grupo de mensagens, de texto, de WhatsApp, depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou um petroleiro por importunação sexual e também assédio sexual contra uma auxiliar de limpeza. Esse abuso, como você disse, foi em junho do ano passado. Ela e mais duas pessoas procuraram a polícia para denunciar esse mesmo agressor. A gente ainda não tem detalhes sobre o andamento de duas investigações, mas o Ministério Público já fez a denúncia contra uma delas. E aí também agora o Tribunal de Justiça vai decidir se ele virará réu em relação a isso. Mas quando o Ministério Público fez essa denúncia, outras mulheres que passaram pela mesma situação ou que presenciaram também situações de abusos, começaram a relatar essas questões. E aí eu tive acesso a esse compilado que possui pelo menos 53 mensagens, mensagens horrorosas, assustadoras, de diferentes situações que essas mulheres viveram. Tanto em barcadas, quanto também em bases da Petrobras. Bom, a gente vai mostrar alguns desses relatos, claro que não dá para a gente mostrar todos aqui, mas a gente separou quatro deles. Eu peço para que a gente comece então a rodar esses trechos. Em um dos relatos, uma das mulheres diz, voltando de um evento da gerência à noite, dividi o Uber com o meu gerente imediato. Quando chegou na casa dele, ele começou a me agarrar. Depois de conseguir fazer com que ele parasse, ele veio insistir que queria ir para a minha casa. Obviamente, não deixei. Numa outra mensagem, também uma mulher diz que embarcou uma vez num curso de formação e que a colocaram num quarto com um químico, ou seja, com um homem. Ela disse que ficou tranquila porque os horários não batiam, que nunca o via no quarto, mas que um dia ela entrou e ele estava deitado assistindo um filme pornô do quarto. Ela saiu na hora para falar com o fiscal que não ficaria mais aquela situação. Um outro relato também muito assustador. A gente colocava a cadeira na porta à noite porque era proibido trancar. Uma amiga passou uma situação bizarra. Chegou no camarote e tinha um cara mexendo nas calcinhas dela. E, por fim, um outro relato. Uma recepcionista diz, a recepcionista da gerência que eu trabalhava teve o seio apalpado por um petroleiro dentro da empresa. O caso virou escândalo da gerência e todo mundo soube do caso, mas a chefia não fez nada. A moça foi transferida da área. Esses relatos batem muito com o que eu ouvi de algumas pessoas que trabalham nas plataformas da Petrobras e em outras unidades e também até de pessoas do próprio sindicato que representa a categoria de que há uma proteção masculina dentro da empresa e que, muitas vezes, quando as mulheres denunciam, seja para a ouvidoria ou para os chefes imediatos, há uma proteção e isso não vai para frente. Na verdade, as mulheres acabam sendo penalizadas e transferidas. No caso desse petroleiro, que já foi denunciado pelo Ministério Público por abuso sexual de pelo menos três colegas, uma delas não aguentou a situação de encontrá-lo na unidade em alguns momentos e acabou pedindo demissão. Ou seja, ele nem foi afastado, ele mudou de setor, mas continuou na mesma unidade. Também tem uma outra informação que a gente apurou para a gente dar uma dimensão de como a situação da Petrobras é masculinizada. Segundo o sindicato, 17% de todo o quadro da empresa são formados por mulheres, então a gente ainda tem uma diferença muito grande quando a gente fala das plataformas, então às vezes há situações que há duas mulheres para um grupo de 200 homens, o que acaba inibindo as mulheres para denunciarem. Legenda Adriana Zanotto